Então, parece que não lembro o que foi que você acabou ontem e que você não pôs. Aquela conversa ficou boa de ontem. Bem claro, bem esclarecido. Eu acho que ela tocou em pontos que são muito verdadeiros. Uma observação fria de como funciona, como nós funcionamos. Como que a cultura formatou o nosso modo de... Nossa, mas como que é difícil de entender, né, meu? Além de ser difícil, parece que boa parte das pessoas não tem interesse real em compreender isso. Uma das características dessa mente nossa, como nós crescemos num modelo de cultura escolar, que ela leva à competição desde pequeno. Então, a gente tem uma grande dificuldade de pensar junto. Então, fica difícil de você chegar a uma compreensão e ampliar a compreensão, porque mesmo nesse tipo de assunto, você vê que as pessoas acabam querendo polemizar, querendo entrar em controvérsia. Muito mais entrar em controvérsia do que achar uma resposta que possa facultar um modo diferente de interação. E que a gente pudesse apresentar esse modo diferente de interação para a consciência humana, para as futuras gerações. Quem sabe facultar algo, que as futuras gerações não precisassem sofrer o mesmo tipo de alteração que nós sofremos. Conversa ser uma coisa mais fácil. A gente está tentando, querendo mostrar alguma coisa de valor. Eu vejo assim, a gente está percebendo, nós não somos seres livres, mas nós temos hoje plena consciência de que não somos seres livres. Então, a gente está nessa observação que eu percebo, que a gente vai tomando cada vez mais consciência da limitação, da nossa limitação. De como que o nosso modo de viver criou uma limitação em que nós não sabemos de fato o que é liberdade, felicidade e amor. O que é a verdadeira compaixão, o que é a verdadeira colaboração. Tem conseguido mostrar. Tem conseguido mostrar. O que é o pensamento da gente. Quem tem interesse de olhar isso com propriedade, eu acho que ele consegue colher alguma coisa dessas conversas. Quem é realmente sério e que está querendo realmente se libertar dessa mente que a cultura ajudou a criar. Uma mente limitada. Uma mente que não tem de fato nada para apresentar de realmente significativo que qualifique o viver das futuras gerações. No nosso caso, a gente se vê prisioneiro. Há uma lucidez que percebe a carência de um nível de lucidez maior. Então, a gente vem falando isso. Já houve um despertar que deu condições de perceber esse mecanismo cultural, parental, social, que leva a gente ao modo de vida mesmerizado, uma rotina boba, sem sentido, que num determinado tempo leva o indivíduo a um profundo vazio, a um tédio, a uma insatisfação, uma falta de sentido na existência. Já teve esse despertar. Eu vejo que precisa despertar ou assentar, assentar em nós, um nível de lucidez maior que possa apresentar algo completamente diferente do que está presente. Porque você não sente essa liberdade, não sente essa felicidade. Não compreendeu o real sentido do viver por si mesmo. Por si mesmo. Não sente isso. Não sente essa beleza que vários, que alguns poucos homens, não é vários não, alguns poucos homens relatam que vivenciaram. Essa beleza do viver. Essa coisa que eles chamam do amor impessoal. Que não tem nada a ver com essa coisa estúpida aí que a gente pensa que é o amor. Essa coisa cheia de posse, de controle, de medo, de dependência. Não é nada disso. Então, o que a gente vem fazendo hoje é isso. E percebe que vem com um olhar que fica cada vez mais claro com esse olhar. Como nós somos prisioneiros de uma mente extremamente limitada. Uma mente que é resultado de uma cultura não libertária. É uma cultura para explorar. É uma cultura para manter você dependente, preso. Então, há uma percepção disso cada vez mais clara. Mas ainda não tem uma clareza que possa apresentar. Olha, nós vimos isso aqui, mas tem isso aqui. Cada cultura sempre colocou isso daí. Um chama a segunda vinda do Cristo, vinda do Espírito Santo, vinda do Estado Búdico, Nirvana, Samadhi, Moksha. Cada cultura dá um nome para isso. Para mim, hoje, é uma coisa muito simples. Seria o assentamento de um Estado de Ser completamente livre do medo. Que o medo cria todo tipo de condicionamento. Então, não seria nem uma mente livre de condicionamento. Seria uma mente livre do fator que produz os condicionamentos. Que limitam a livre expressão do ser humano. Que é o medo. É, o medo. Não, mas é porque eu vejo por mim. E, às vezes, eu quero fazer uma coisa assim. E ir mais longe. Mas, depois, aí já tem uma coisa que me barra. É o medo. É o medo. É o medo do desconhecido. É o medo do desconhecido. O medo que eu vou ter que encarar. De ter aberto para o que der ou vier. Isso. Que é o medo. Então, gostou do áudio? Gostaria de ter a continuidade dos mesmos? Então, manda um cafezinho pelo Pix para nós aí, vai? Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri